A presidenta Dilma Rousseff determinou a criação de uma força-tarefa para trabalhar nas áreas sujeitas a deslizamentos e inundações. O grupo interministerial vai atuar na prevenção de desastres naturais e reconstrução de municípios atingidos. O anúncio foi feito hoje após uma reunião entre a presidenta e ministros ligados à área de infraestrutura e atendimento à população. De acordo com estimativas do Ministério da Integração Nacional, cerca de 2,5 milhões de pessoas já foram afetadas pelas intensas chuvas nos últimos dias. Somente em Ouro Preto, Minas Gerais, foram contabilizados até a tarde desta segunda-feira 64 deslizamentos. Evitar mortes é a nossa prioridade número um. Embora a situação seja grave, eu gostaria de dizer que talvez seja uma das vezes que nós estamos trabalhando de forma mais preparada junto com os estados e municípios para dar uma resposta às situações e à população. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê até quarta-feira chuvas bem acima da média para essa época do ano. Na região serrana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo e na Grande Belo Horizonte e Ouro Preto, em Minas Gerais. A presidenta Dilma Rousseff quer ampliar o apoio emergencial para as localidades afetadas pelas chuvas, com a compra e instalação de novos radares pluviométricos. Onde tem alguma possibilidade de risco muito alto, as pessoas têm que sair imediatamente. Mas a gente não pode também, toda hora está tirando as pessoas, tem que ter segurança da informação. Para a gente ter uma segurança absoluta, nós precisamos de mais tempo, porque nós precisamos de mais geólogos trabalhando no Brasil para mapear as áreas de risco. E esses equipamentos que eu disse para vocês, especialmente os pluviômetros, em cada uma dessas áreas críticas, acho que essa parceria com as empresas de telecomunicações, e nós também vamos distribuir para as comunidades, vai aumentar a nossa capacidade de prevenção. A presidenta Dilma determinou também que os Centros de Operação e Monitoramento apoiem, em campo, ações das defesas civis de estados e municípios. A médio e longo prazos, as ações serão para reconstruir e prevenir desastres naturais. Será criada uma força-tarefa, composta por 35 geólogos e 15 hidrólogos, para atuar nas áreas de risco dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, os mais afetados pelas chuvas. Os profissionais vão trabalhar na identificação das áreas sujeitas a deslizamentos e inundações, para que as famílias sejam removidas pela defesa civil. No início deste mês, o governo federal liberou crédito extra de R$ 482 milhões. Os recursos devem ser aplicados em obras de prevenção de desastres naturais e de defesa civil. A presidenta Dilma Rousseff autorizou ainda que as populações atingidas tenham acesso antecipado ao benefício do programa Bolsa Família. A presidenta também autorizou que fosse iniciadas providências, analisado caso a caso, a necessidade de liberação dos recursos do FGTS para eventualmente fazer face à reconstrução das moradias destruídas pelos atuais eventos. O ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, fez um balanço das condições das estradas na região. São 37 trechos afetados em 16 rodovias federais, localizadas em 5 estados. O ministro dos transportes tem trabalhado mantendo as superintendências regionais do DENIT em permanente estado de alerta, especialmente aquelas relacionadas aos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro e, em menor escala, Goiás e Mato Grosso. Desse total de 37 casos, 5 se referem a trechos que ainda estão totalmente interrompidos, 18 correspondem a trechos onde o tráfego pode ser realizado de maneira parcial, estamos disponibilizando meia pista, 13 já ocorrências que, em face do trabalho realizado, pontos que já foram liberados. Entre os 5 estados da federação que foram atingidos pelos desastres naturais, Minas Gerais é de longe aquele mais afetado. O Ministério da Saúde vai enviar mais 800 quilos de medicamentos às áreas mais atingidas. Outras 12 toneladas já foram encaminhadas pelo governo federal. Além disso, a Força Nacional do SUS, com 2 mil voluntários cadastrados, vai trabalhar nas unidades de saúde. A partir desta terça-feira, 100 profissionais de saúde recrutados pelo Ministério da Saúde, em parceria com o governo de Minas Gerais, vão trabalhar na região da Zona da Mata Mineira e na Bacia do Rio Doce, na divisa de Minas com o Espírito Santo. O Ministério vai enviar também 15 mil kits de hipoclorito usado no tratamento da água. No caso de Minas Gerais, além dos profissionais de saúde recrutados do próprio Estado de Minas Gerais, nessa Força Nacional, tem um reforço de profissionais diretos do Ministério da Saúde pela extensão do acometimento do número de populações e municípios do Estado de Minas Gerais e pelas características também, reforçando não só profissionais que cuidam da atenção à saúde, do atendimento à saúde, mas profissionais que cuidam da parte de vigilância, da prevenção de epidemias. As Forças Armadas estão preparadas para instalar hospitais de campanha. Hoje, militares já atuam na remoção de famílias em áreas de risco e no transporte de alimentos. Estamos sob aviso às nossas tropas em Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estamos em condições de mobilizar, se necessário, o Hospital de Campanha da Força Aérea, os meios aéreos e outros meios que se fizerem necessários. Agora, de tarde, enviamos para a Sapucaia uma equipe de reconhecimento de engenharia para verificar as situações de apoio necessário. E temos constituído módulos de apoio de saúde e de engenharia em várias unidades nesses três estados em condições de atender às necessidades que foram levantadas pela Defesa Civil. E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, em nome da presidenta Dilma Rousseff, lamentou o deslizamento de terra e soterramento de casas ocorrido na madrugada de hoje em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Até o início da noite, segundo a Defesa Civil, oito corpos tinham sido encontrados. Cerca de dez pessoas ainda estão desaparecidas. Cerca de dez pessoas